Vou ler, fique tranquila, mas agora é 1h45min, a gente restabeleceu o contato Brasil e Portugal com ela, Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a você e todos os nossos ouvintes. Cláudia Feitosa Santana, quem é a grande vencedora do Nobel de Economia dessa edição 2023? Conta pra gente. Ela se chama Cláudia, me achará. Cláudia Goldin. Ela é professora de Harvard, inclusive ela é a primeira mulher a ter recebido o convite para ser professora tênior, professora titular, no Departamento de Economia de Harvard. Ela nasceu em 1946, quase a idade da minha mãe. Ela tem 77 anos. E depois eu falo mais dela. Vamos entrar no porquê ela ganhou o Nobel. Ah, e ela é a primeira mulher a receber o Nobel de Economia sozinha, tolo, só ela. E você pode receber o Nobel por um artigo ou por um livro, mas ela recebeu pelo trabalho de uma carreira inteira. Ela tem 77 anos, então ela deve ter uns 50 anos de carreira, provavelmente. Mais ou menos isso. E ela, isso é um outro dado importante, ela na verdade é como se fosse precursora de uma nova disciplina na economia, que é a história da economia, que era uma coisa que era praticamente impossível das pessoas acharem que ela ia conseguir fazer o que ela fez. Então, ela é uma detetive, porque ela enfiava a mão na massa, pegava os arquivos extremamente antigos. E é muito interessante o que ela diz, que ela diz que reconstruir uma história, a história, mas a história para ela é a realidade mesmo, é a verdade, dá muito trabalho. Para você ter certeza que você está chegando numa explicação sobre uma população. Dito isso, ela estudou a vida inteira a mulher no mercado de trabalho. Não o trabalho dentro de casa, mas a mulher como força de trabalho, no mercado de trabalho lá fora. Dentre as várias coisas que ela fez, uma coisa que é surpresa e que sai do senso comum, é que ela verificou que a desigualdade salarial ou de renda, quando a gente está falando de autoemprego, mas eu vou falar salarial para englobar tudo, a diferença salarial entre homens e mulheres, essa diferença entre os dois gêneros, ela se dá marcadamente, é muito mais relacionada ao nascimento do primeiro filho do que ao preconceito, ao viés sexista. E isso é uma grande surpresa. Não que ela não tenha estudado a discriminação, estudou sim. Então, antes de continuar falando, por exemplo, desse Marco, que é o primeiro filho na vida das mulheres e de um casal hoje em dia, a gente pode falar um pouquinho do que ela estudou sobre o viés sexista, por exemplo. Eu quero, fala um pouquinho para mim. Vamos, vamos, quero falar de tudo. Tá, então, ela estudou e ela conseguiu avaliar... É assim, sim, é por isso que ela ganhou o Nobel. Ele estudou dados e dados, por quê? Até 1970, as orquestras, mas eu estou dizendo as melhores orquestras do mundo, as top, tinha no máximo 5% dos músicos musicistas, mulheres. Então, até 70, no máximo 5%. A partir da década de 70, que foi exatamente quando eu nasci... A gente voltou contigo, Cláudia. Você contava para a gente dar a Nobel. Do viés sexista. É, então, mas você escutou até as audições cegas que começaram na década de 70? Isso, foi daí que a gente... Escutou isso? Escutamos. Então, aí, a partir de 1970, com essa cortina, né, que os avaliadores não viam o sexo da pessoa, e nem só o sexo como outras coisas, o número de mulheres nas orquestras começou a aumentar. Porque só de ter a cortina aumentava as chances das mulheres de passarem nas preliminares em 50%. É muita coisa. E, na fase final, aumentava muitas vezes a chance de uma musicista ser o primeiro lugar. Então, isso mostra que algumas atitudes que a gente possa ter para diminuir esse viés sexista, sim, são importantes. E ela que mostrou isso junto com uma aluna dela. E foi publicado no ano 2000. Hoje, até quando ela publicou, chegou a mais ou menos uma média nas top orquestras, 25% das mulheres eram mulheres. Das orquestras. Hoje, é uma média de 35%, 40%, 40% e poucos por cento de mulher. E é um avanço gigantesco, com certeza. Agora, voltando para a questão do fundamental do trabalho dela, que é o marcador de que o primeiro filho é o que começa a aumentar muito a desigualdade entre o homem e a mulher nos salários, é assim, é muita coisa que ela estudou. Mas o que hoje a gente verifica, Petra e nossos ouvintes? Quando sai da faculdade... Ah, e detalhe, isso é muito importante, que a gente não está falando dos salários baixos. Porque nos salários baixos, primeiro que tem o teto, que é o salário mínimo em quase todos os lugares, e nos salários mais baixos não existe muita diferença de gênero entre os sexos. Não existe. Agora, quanto mais rico você vai ficando, em alguns setores esse problema pode ser maior ou menor. Então, ela verificou que, quando você sai da faculdade, os homens e mulheres vão ganhando mais ou menos a mesma coisa. O problema é quando a mulher engravida, tem o primeiro filho, aí dependendo da lei de cada lugar. Outra coisa que é muito importante, que todo o corpo de estudo dela é muito baseado na história dos últimos 200 anos da força de trabalho. A mulher na força de trabalho, a mulher na força de trabalho, nos Estados Unidos. Mas a gente pode tirar vários paralelos para o Brasil. E isso do primeiro filho é um marcador no mundo inteiro. Mas, por exemplo, profissões que são de grupo, ou seja, você sempre tem uma escala, e a pessoa não está dependendo sempre de você, não tem muita diferença salarial entre os gêneros. Mas, quanto mais você vai subindo nessa escala, essas profissões muito ambiciosas, que são, por exemplo, médico-cirurgião, que você quer aquele cirurgião ou aquela cirurgiã. Aí, se a mulher tem o primeiro filho, ela não consegue, em geral, ficar 100% do tempo disponível, aí vai aumentando essa diferença salarial. Mercado financeiro. E esses cargos que pagam-se muito bem, porque você está 100% do seu tempo on call. Mesmo quando é feriado, quando é férias. E olha que interessante. Hoje em dia, você encontra muitas mulheres nessas empresas com esse... Eu tenho, inclusive, uma amiga assim. E volta e meia, ela é chamada. No meio das férias, no meio do feriado, e tem que mudar tudo. Mas, olha que interessante, Petra. Essas mulheres que têm esses cargos, que são os mais ambiciosos e cobiçados, e que pagam melhor hoje em dia, 99% dos homens são pais e têm filhos. Quase todas as mulheres não têm filhos. Então, esse marcador é muito forte. E ela... É muito interessante. Quando você pergunta assim pra ela... Ela é assim, vai me perguntar qual é a solução? Na verdade, já fiz a pergunta pra você. Como é que a gente resolve esse problema? Ela vira e fala assim... Esse não é problema meu. Eu não tenho essa resposta. Eu te ensinei o que eu descobri. E eu posso ter alguns caminhos na minha mente que podem ajudar a olhar pra este problema e tentar encontrar soluções. E aí, ela fala que é tão importante pensar em como... Mas, sem você olhar a história e como a gente chegou até aqui, você não consegue entender quais são as medidas pra se resolver esses problemas. E ela diz que é muito importante pensar nos problemas porque as mulheres hoje... 25% das mulheres fazem faculdade, ensino superior ou mais. Isso vem subindo ao longo das últimas décadas, desde que eu nasci, 50 anos. E vai continuar subindo. Os homens, não. É mais ou menos 30%... Isso nos Estados Unidos. Se mantém estável e vai continuar. Ou seja, as mulheres vão passar aos homens. Mas não é necessariamente porque as mulheres são mais inteligentes que os homens. Não é bem isso. É porque sempre existe trabalho baseado na força física e os homens têm mais massa, mais peso, mais músculo. Então, eles têm sempre esse tipo de trabalho. Então, eles têm menos incentivo pra estudar. E a mulher tem mais incentivo pra estudar. Mas, voltando na questão de quais são as soluções, quais seriam os caminhos. Ela diz... E duas coisas fundamentais que a gente pode pensar e que alguns países já começaram a trabalhar com isso. Políticas em empresas, políticas pra contratadores, gerenciadores, managers, né, os gerentes, a lidarem, não terem viés sexistas, ajuda. Ajuda. Mas não é só isso que vai resolver o problema. Mesmo porque empregos, CLT, empregos formais, assim, a gente não está numa ascensão desse tipo de trabalho. Muito pelo contrário. Está numa queda. Está muito mais do autoemprego. E quando a gente está falando de autoemprego, em muitas das áreas, essa diferença, essa desigualdade é maior entre os gêneros. Então, ajuda, ajuda. Mas não é só isso. Adianta pensar em creche, coisas pra escolinha, pra crianças que o governo dê? Adiantaria. Mas se os países mais ricos não estão conseguindo fazer isso por falta de recursos, imagine a gente. Também não é num dos caminhos. A outra também, junto com essa política, seria incentivar. E essa, ela diz que essa não é a solução, mas que é o que ela acha que é um melhor caminho. E que é uma coisa muito mais individual, pedra. Mas longe do preconceito. É assim. Um casal, quando resolve ter filhos, o que que normalmente acontece? Por que que vem essa desigualdade gigantesca? Porque um acaba buscando o trabalho e a carreira que é mais ambiciosa, que precisa estar mais disponível pro trabalho, e o outro, que normalmente é a mulher, pega o trabalho, que é mais flexível, que é menos ambicioso, e fica mais em função dos filhos. Ela pensa que pra que a mulher esteja tão presente que não exista essa desigualdade salarial no mercado de trabalho, ela diz que quando existe isso entre o casal, existem várias formas. Pode continuar fazendo isso? Pode. Mas ela acredita que pra essa equidade existir entre o homem e a mulher no mercado, precisa ter uma equidade dentro de casa. Olha lá, Petra. Não é o senso comum que normalmente entende que ah, é o homem e a mulher dividirem o trabalho dentro de casa e ponto final. É, tarefas e ponto final. E muitas mulheres hoje têm uma demanda, né? Até uma forma que não é motiva. Não motiva homem nenhum a ser assim. Parece uma guerra entre os sexos. O que ela mostra é o seguinte. Para se ter equidade dentro de casa, os dois vão acabar tendo carreiras que são menos ambiciosas e mais flexíveis. Isso mesmo. Porque não tem como, não tem como os dois terem carreira muito ambiciosa, porque os dois vão ser pais ausentes. e ela diz que toda vez que você opta por isso, tanto o homem quanto a mulher. Agora, se a gente tiver, ela fala sempre muito mais, porque o estudo dela é muito mais sobre o homem e a mulher em caso do casal homem e mulher. Mas aplica-se para os homossexuais também. Porque tem sempre um que acaba ficando em casa, que seria o papel da mãe, e o que acaba sendo mais ambicioso, o papel do homem. Então, tanto faz. Não é uma questão do heterossexual. Você pode pensar dessa forma. Quando os dois optam por carreiras mais flexíveis, eles estão abrindo mão de dinheiro. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas olha o que ela traz. É mais fácil você querer que o homem tenha mais equidade dentro de casa do que a mulher querer ser mais ambiciosa e querer ficar lá fora. Olha por que ela diz. Por quê? Nesse arquivo histórico de detetive dela e, nas entrevistas, os homens, 95%, 99%, quase todos os homens que têm essas carreiras extremamente ambiciosas no final da vida, o que eles mais se arrependem era de não ter tido tempo para ficar com os filhos. E é muito raro você encontrar mulheres que se arrependam de não ter seguido uma carreira muito ambiciosa e ter deixado de passar tempo com os filhos. que é uma lógica fora da lógica do senso comum e o que eu acho extremamente interessante. O casal precisa ter essas conversas, logicamente, e aí não existe o certo ou o errado. Para que os dois tenham carreiras e que tenham igualdade de poder, eles precisariam ter essa flexibilidade lá fora e ter essa equidade dentro de casa, ou seja, é a presença, a qualidade. Mas que quando você opta que um vai ser o mais ambicioso, vai ter mais dinheiro por N motivos e o outro vai ficar mais em casa, que é uma opção. Porque hoje em dia tem muita mulher que se está em casa cuidando dos filhos e não trabalha fora de casa, sofre preconceito hoje em dia. Claro. E o que não deveria existir. Porque o trabalho que ela faz dentro de casa é gigantesco. Inclusive, ela diz que não incluiu economicamente o trabalho dentro de casa porque são tantas áreas que é dificílimo. E ela mostra que... Isso é extremamente importante, mas já está alinhado com alguns programas que a gente fez antes. Ela mostra que a mulher que começou a tomar pílula anticoncepcional, que olhou para a geração anterior, que era o baby boom, cujas mães, as tias tinham muitos filhos, era fácil ter filho. Então, o que ela falou? Com o anticoncepcional na mão, eu vou cuidar da minha carreira. Aí depois, lá na frente, eu vou ter filho. O que aconteceu com essa geração? Então, muitas mulheres não tiveram filho e gostariam de ter tido filhos. Então, nos Estados Unidos, aquelas que nasceram em 1980, é uma geração de carreira e filho. É. Que é diferente do que era anteriormente. Porque ela já viu muitas mulheres que queriam ter filho e que não tiveram filhos. É muita questão que ela levanta com essa questão do Prêmio Nobel. É muito importante a gente frisar essa questão. E acho que dá pano para a manga para a gente falar de muita coisa ainda aqui no nosso quadro Consciência no Cotidiano, com a nossa querida Cláudia Feitosa Santana. É muito papo, é muita prosa, Cláudia. Te deixo um beijo imenso. E até sábado que vem. Beijo, querida. Até semana que vem.